Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Reino dos Mangás E eu sou o Renan e hoje eu vim trazer pra vocês aqui aquele vídeo que vocês gostam muito Que é o vídeo de compras Hoje eu trouxe aqui mais ou menos uns menos de 10 títulos pra vocês Então o vídeo hoje não vai ficar tão longo Mas tem bastante coisa bem bacana que eu comprei lá na Anime Hunter na Liberdade Então fica comigo, se você ainda é novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho E depois da vinheta eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês Vamos começar então pelas compras que eu fiz da editora New Pop A editora New Pop é bem conhecida por ter várias obras do mestre Osamu Tezuka Que também é conhecida aí como Deus dos Mangás Recentemente até, mais ou menos na data desse vídeo Tá chegando na casa de muitas pessoas As compras do pessoal que fez de Adolf Que também é do Osamu Tezuka E pra não ficar fora desse hype Porque o meu ainda não chegou Eu vou mostrar aqui então algumas coisinhas que eu peguei da New Pop Do Osamu Tezuka Começando por O Crime e o Castigo Que é baseado num livro do escritor Doito Ievski Então esse mangá aqui, ele é feito pra crianças Um público mais infantil, porém dá pra ler numa boa né Tanto que ele é baseado num livro Só que o traço dele é bem mais infantilizado Como vocês podem ver aqui E você consegue ver que a história também é feita de uma maneira mais leve Mas é uma ótima leitura E eu recomendo isso aqui justamente se você quer às vezes dar de presente também Pra uma criança, pra um pré-adolescente né Que está querendo iniciar nas leituras Porque é um público bem alvo dessa galerinha de 12 anos, 14 anos Um mangá bem leve pra fazer essa leitura Nessa mesma pegada, eu trouxe Metrópolis Que também é uma obra do Osamu Tezuka Aqui a gente já tem uma história um pouquinho mais futurista E o legal do Metrópolis Que ele dá bases para a criação um pouquinho mais tarde depois do Astro Boy Então grande parte das ideias que o Osamu Tezuka teve Foi construindo esse one shot aqui de Metrópolis Que é uma cidade futurista né E daquele mesmo ritmo A gente vê que é um traço bem mais infantilizado daquela época né Mas nada que estrague a experiência de você ler Metrópolis Metrópolis por exemplo já é um mangá bem melhor do que O Crime e o Castigo Então eu recomendo que vocês deem uma chance Se vocês forem escolher O Metrópolis é uma pegada um pouquinho melhor Assim pro leitor convencional de mangás Ainda dentro da New Pop eu peguei aqui o hit nacional do momento E internacional que é Solo Leveling Tinha demorado um pouquinho para pegar mas agora estou aqui Inclusive esse aqui veio de presente lá do Joey do Mangatube né Me deu esse presentinho E aqui ó tem marca páginas Solo Leveling ele lê igual ocidental mesmo Então não precisa ler de trás para frente E o melhor caso você já não saiba Meio que já todo mundo já sabe né Mas Solo Leveling é completamente colorido Então é um mangá bem diferente né No caso o Manwá né Que você consegue ver todo colorido E ele também tem um modo de leitura Um pouquinho diferente do convencional E é um dos grandes hits do momento Então se você está atrás aí de uma experiência Um pouquinho diferente do mundo dos mangás Eu recomendo que vocês vão atrás de Solo Leveling Já tem dois volumes lançados Inclusive tem uma edição variante Que vai sair agora com uma capa diferente do volume 1 pela New Pop Então é uma oportunidade de vocês começarem Uma história um pouquinho diferente do habitual Passando agora para a editora Panini A Panini que é a rainha do mercado né Então claro que tem que ter coisas da Panini Só que não é qualquer coisinha não Não é mangá novidade Eu estou falando de Witches volume 1 E Witches volume 2 Esse aqui é um mangá que eu já estava atrás Já tem um tempo Ele é do Daisuke Igarashi Ele é do mesmo criador lá do The Children's of the Sea Então é um mangá bem bacana A arte do mangá é muito bonita Como eu vou mostrar para vocês aqui Vocês conseguem ver o detalhamento dele É impressionante Ele consegue transformar suas obras aí Deixando ainda mais bonitas E com certeza é um mangá que vale a pena Para colecionadores Você tem aqui pequenas histórias de bruxas Se você está atrás de personagens femininas fortes Esse mangá é especialmente para você Em Witches vai ter várias historinhas curtas Sempre com protagonistas mulheres Então se você está atrás de uma aventura nesse estilo Witches é uma boa pegada Aqui a gente vê que tem a orelhinha do mangá Deixando, completando o design E o legal Que uma dessas histórias Inclusive É com uma bruxa Ou no caso aqui uma xamã Na Amazônia O que é bem interessante Para a gente ver Que o Brasil também foi lembrado aí nos mangás E aqui o volume 2 Deixa eu mostrar para vocês também Aqui a orelha Como é que fica E o preço desse mangá aqui é R$18,90 Porém Ele já não se acha tão fácil por aí Você tem que dar uma boa garimpada Para achar Witches São dois volumes apenas Historinhas curtas Tem cerca de três histórias Cada um dos volumes E vale a pena para quem está atrás De uma coisa diferente E também com protagonistas mulheres Agora um dos meus favoritos Bem é Beastars Beastars volume 10 Já saiu Já garantiu o meu E é uma das minhas próximas leituras Beastars está muito legal É uma aventura aí No mundo dos animais Como se os animais fossem seres humanos Então eles mantêm as características Carnívoros e herbívoros Só que vivendo em sociedade O mangá inclusive Recentemente aí Faz umas duas semanas Foi anunciado o seu final No volume 21 Se eu não estou me enganado E aqui nós temos o volume 10 Ou seja Já chegamos na metade da história E é mais um mangá aí Que você gosta de aventura Gosta de se divertir Que eu recomendo muito A autora Paru Itagaki Vem fazendo um excelente trabalho Vem se destacando bastante No cenário lá japonês E é um mangázinho aí Que está muito na moda E vale a pena Tem até uma animação na Netflix Então se você ainda não conhece o mangá E quer dar uma chance Dá uma olhada no anime E que se você gostar do anime Com certeza você vai gostar ainda mais da leitura Outro xodózinho meu aqui das leituras Que chegou Eu já estou lendo É Furifura Furifura como vocês viram aí nos vídeos anteriores Eu não estava colecionando Então eu fui atrás Comprei já de lote Do 1 ao 5 Depois do 6 ao 8 E agora o volume 9 O volume 10 inclusive Eu já comprei em pré-venda Estou esperando chegar Mas enquanto isso Eu já apreciei aqui o volume 9 Essa história aqui está bem bacana É um estilo shoujo Muito bom Tanto para homens Quanto para meninas Vale a pena Se você se diverte demais A arte da Yô Que é a mangaka É muito bonita Eu vou mostrar para vocês aqui Sem dar spoiler da história Algumas cenas para vocês Só sentirem um pouquinho Como funciona a arte da Yôsaki Saka Lembrando que ela também é autora aí De Aoha Haidu Que também é bem conhecida Tem anime E vocês conseguem ver aí Como ela desenha bem bonitinho De uma maneira aí Que atrai bastante o público Então esse aqui É o meu Furifura 9 Inclusive já está lido E ó O voluminho muito bom Essa reta final aí Estou esperançoso Para o que vai acontecer Agora eu tenho aqui Mais um mangá também Hit do momento Aquele que está abalando Quebrando todos os recordes É óbvio que eu estou falando De Demon Slayer E agora nós chegamos Ao volume 9 Infelizmente O meu volume Teve um acidente aqui Alguém devorou ele Mas Faz parte né O Demon Slayer Como vocês sabem Vem com aquele sistema De sobre capa né Apesar do meu Estar um pouquinho destruído Agora Vocês já estão acostumados E a história Está muito bacana Como vocês já devem Ter percebido Desde o volume 7 Se eu não me engano Já é conteúdo inédito Então são coisas já Novas Que não tem no anime Inclusive O arco Do trem Está sendo filmado E já está para estrear Já nos cinemas japoneses E aqui a gente já Terminou Esse arco Do trem Então já é conteúdo novo Além do que vai sair No filme Então Olha Se eu fosse vocês Corria atrás Se você não está colecionando Demon Slayer Está sendo lançado Semanalmente Aqui no Brasil Pela Panini Então não deixe ficar para trás Porque o sucesso Porque o sucesso Que é Demon Slayer É capaz de esgotar Uma edição ou outra E vocês nem perceberem Infelizmente Eu vou ter que comprar outra Porque esse aqui Ficou meio feio Para deixar na coleção Falando em coisas Que vem fazendo sucesso Outro sucesso Que está passando No Japão Vendendo muito bem É as quíntuplas É aquele estilo Arém Que vocês já estão conhecidos De alguns animes E as quíntuplas Vêm fazendo isso Muito bem É uma história Bem divertida Super recomendo Para quem está atrás De um anime Ou de um mangá Nesse caso aqui Divertido As quíntuplas E naquele mesmo esquema De Beastars Se vocês estão curiosos E não quer investir ainda Antes de saber se é bom Vocês podem ver O anime também Tem, se não me engano Doze episódios É bem curtinho Se não me engano Ele vai até o volume Quatro do mangá Então dá uma olhadinha Se vocês gostarem E eu recomendo Porque também é mais um Que está muito divertido É uma história De cinco irmãs gêmeas No caso Que são quíntuplas E elas têm Alguns probleminhas De estudo Então elas têm Um tutor Que é até um aluno Do mesmo colégio Da mesma sala De uma delas Que vai ensinar elas Para elas conseguirem Se destacar Nessas matérias E aí claro Vai ter todo aquele romance De um belo De um Arém E como nós estamos Falando em Arém Não podia deixar de fora O novo lançamento Da Panini Que é We Never Learn É aquele esqueminha Que vocês já sabem Também É mais ou menos Ali um Arém Ou também conhecido Como um Shonen De comédia romântica Também bem divertido Esse primeiro volume Aqui que a Panini Trouxe Eu Pelo menos a minha parte Aprovei Gostei Me diverti lendo E se você está atrás De um mangá Para se divertir Passar o tempo Com certeza Isso aqui é uma ótima pedida Agora Se você está Com o teu dinheirinho Mais curto Está precisando focar No que você quer Que você gasta mais Talvez já não seja tanto Porque é um mangá de comédia Life of Life E um Arém Então você opta Em tê-lo Ou não tê-lo Mas eu achei Que ficou bem bonita Essa é uma edição simples A Panini Aquela edição padrão Vem também Um marca página Como vocês estão vendo aqui E se você está afim De uma leitura divertida Um pouquinho diferente Do habitual Com certeza We never learn É uma dessas Que você pode se divertir Então é isso Hoje teve poucos Magás aqui Mas o suficiente Para vocês Se divertirem um pouquinho Com essas leituras É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E até mais Não se esqueça de se inscrever Dá aquele like no vídeo Para dar aquela fortalecida E até a próxima